E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez não estamos na série do Zero Perfeição, mas estamos no segundo episódio da nossa Fazenda Até Onde Eu Vou. E galera, se tu não olhou o primeiro episódio, dá uma clicadinha aí nesse link que tá aparecendo à direita no card, porque vai fazer muito mais sentido. O objetivo, em resumo, dessa série é eu jogar no modo tryhard e no modo que eu jogaria sem estar gravando, sem estar fazendo qualquer tipo de conteúdo e dedicando totalmente ao desempenho do jogo. Sem chitar, sem pegar itens do CJB, sem usar teletransporte, enfim, jogar o Vanilão, quase Vanila, né, porque a gente tem alguns modzinhos aí, mas nenhum mod que seja OP ou mod que nos dê algum benefício físico, alguma peça, algum material. Enfim, você sabe bem como é que funciona. Os três mods que eu tô usando estão passando aí na tela, né, esses mods são essenciais, isso porque é uma boa imersão no jogo, eu sempre falo isso, e quem conhece sabe que os mods são maravilhosos. Então vamos nessa galera, deixa o like, se inscreve, não esquece de ativar as notificações do canal pra não perder nenhum vídeo. E também, se for possível, dá uma olhadinha na comunidade aí, na aba de membros, já temos membros a partir de dois reais, qualquer ajuda é bem-vindo aqui no canal. E se tu se tornar membro vai ter alguns benefícios aí, inclusive logo logo vai estar pronto o nosso Discord do canal aí, onde a gente vai ter uma interação mais próxima, um contato mais direto e talvez até jogar junto. Então, considera se tornar membro aí, e bora que bora pra gameplay. E que volta no mapa, galera! Comecei olhando tudo que eu havia deixado aqui no mapa, porque eu passei a última semana aí gravando 100 dias na praia, vocês viram como é que foi, e na semana posterior a isso eu tirei umas férias aqui, umas mini férias de inverno antes de voltar à faculdade, enfim, tive que relembrar o que eu fiz nessa fazenda. E pelo que eu tinha visto, a gente deixou o save com 10 horas e 7 minutos, e é a partir daqui que nós vamos até as nossas 20 horas de save. Então eu já comecei o dia colhendo alguns cafés e covos que estavam prontos ali na fazenda, e tendo em mente que a gente pode plantar os cafés até o dia 18, essa dica aí é bem importante, tá? Eu já preparei mais 4 espaços de plantio ali pra colocar mais alguns grãos. Fiz essa breve timelapse aí, colocando os pisos nas pessoas e também fazendo essa mini área de plantio. É mentira! Depois disso, dei uma arrumadinha no inventário e fui lá na Amaru dar um presentinho de aniversário pra ela, e de cara já conseguimos 3 de amizade. Depois eu presentei o Linus também, e consegui um de amizade com ele, e saí pra coletar por todo o mapa. E aí por volta de 1 e meia da tarde, eu encontrei um novo artefato pra gente doar lá no museu. Partindo dali, eu coletei pela praia, e também já conversei com a Leia que encontrei pelo caminho. Depois coletei na floresta e conversei com o Elliot, e depois ainda eu coletei algumas árvores pela floresta até acabar com a minha energia. De volta em casa, colhi algumas pimentas e comecei a arrumar o meu inventário. Após isso, fiz alguns baús e comecei a mover meus itens lá pra dentro do meu novo depósito, que agora vai ser dentro de casa. E fiquei até as 8 horas nessa função. Finalizamos o dia com mais 254 ouras, e atualmente estamos com 10 horas e 23 minutos de save. Comecei o dia 11 deste querido verão com a picareta de aço pronta, mas como hoje era festival, eu não pude buscar ela. Aproveitei o tempinho da manhã pra tentar pegar um estorjão de qualidade de ouro pra colocar na sopa e ter a melhor resposta do governador. E depois de cuidar da fazenda, às 9h40 eu já cheguei lá no lago. E às 10h10 eu já consegui o peixe que eu queria pra jogar na sopa, e fui direto pro luau. Como de costume, conseguimos a melhor resposta do governador, e o jogo já nos manda pra casa de noite, então eu fui dormir. E finalizamos esse dia com 10 horas e 29 minutos de save. Já no dia 12 não foi tão tranquilo quanto o dia 11. Tivemos diversas colheitas prontas, e eu já aproveitei os espaços que liberou ali das plantações, pra plantar mais grão de café. Lembrando que até o dia 18 é válido plantar. Depois disso arrumei meu inventário e peguei todos os peixes que eu tinha pro centro comunitário, pra doar eles depois. Enchi meu inventário e passei primeiro lá no museu pra doar, e depois a gente foi pro centro comunitário pra doar também. Eu até poderia completar mais um conjunto ali no centro comunitário, mas eu preciso conseguir um peixe fantasma. Provavelmente eu já consegui ele, mas acabei esquecendo de separar. Saindo do centro comunitário, eu fui lá no Clitch pra pegar minha nova picareta. E também fui lá no comerciante e consegui 3 novos itens pro centro comunitário. Incluindo um repolho roxo, que a gente sabe que é o item mais desafiador aí do centro comunitário. Mas, mesmo comprando ele ali, eu não tinha certeza se eu já havia comprado ele ou não no primeiro vídeo. E quando eu cheguei em casa, eu de fato tinha comprado repolho roxo, né? Então, ok, agora a gente tem um sobrando. Tá bom. Fui guardar os itens e acabei acionando um totem pra praia, sem querer querendo. Mas, por sorte, era temporada de corais e eu já aproveitei pra coletar por ali. À uma e meia da tarde eu peguei todo o conjunto de recursos exóticos pra completar. E depois eu fui lá pegar um peixinho fantasma pra completar aquele conjunto que ficou pendente. Voltei em casa pra arrumar o meu inventário e já aproveitei pra coletar na caverninha das frutas também. E consegui uma laranjinha que também é válido pra usar lá no centro comunitário. Separei diversos itens repetidos que eu tinha por ali, pra colocar pra venda. E antes de dormir, eu peguei algumas madeiras e pedras pra mandar fazer um galinheiro amanhã. Final desse dia tivemos nível 6 de coleta e mais 3.800 de lucro. E atualmente, nossa fazenda está com 10 horas e 42 minutos de seio. Comecei meu dia 13 indo colher a minha primeira safra de melões. E já colhi também alguns lúpulos e algumas pimentas que estavam prontas por ali. Ah, e vale ressaltar aqui que eu voltei a gravar esse mapa depois de mais de 10 dias, tá? Porque vocês bem sabem que eu tava sem meu monitor. Enfim, quem acompanha o canal aí sabe do problema que aconteceu. E só pra justificar as minhas possíveis pouquices e esquecimentos aí, é porque faz alguns dias que eu não entrava nesse mapa aqui. Beleza? Então, continuando os trabalhos aqui, eu já guardei alguns melões pro centro comunitário. O comum e os 5 de qualidade de ouro, ambos para os conjuntos lá da copa. E o restante eu separei pra fazer vinhos, eu nem vendi hoje. Peguei também um espaguete pra dar pro Alex de presente e saí em direção da cidade pra presentear ele. Como eu ainda tava bem cedo, eu fui lá na praia pra coletar. Porque ainda era época de corais e podia encontrar bastante coisa no chão. Voltei pra cidade, conversei e presenteei o Alex e a gente conseguiu dois de amizade com ele. Após isso, eu fui lá na carpintaria e já pedi pra Robin começar os trabalhos do galinheiro. No caminho, eu peguei uma missão no quadro de pedidos ali da loja do Pierre. E ao chegar na carpintaria, a gente teve que assistir uma cena do Pai Ciumento da Maru. Então, acompanha. E aí Depois de ver essa cena... Tanto quanto bizarra, eu dei início à construção do galinheiro. E voltando pra casa, primeiramente eu fui tirar aquelas pedras grandes lá perto do galinheiro. E depois eu replantei alguns cafés naquele solo ali que ficou vago. E mais uma vez eu digo, viu? Até o dia 18 do verão, é válido e compensa plantar alguns cafés. Depois disso... NÃO! Após feitos esses trabalhos, eu peguei a minha varinha de pesca e fui em busca do linguado pra missão. Fiquei alguns minutinhos pescando, como vocês podem ver nessa breve time lapse que tá passando aí. E eu até precisei comprar algumas iscas ali no ili pra não faltar. Às 13h20 da tarde, eu consegui pescar o linguado. Mas eu ainda não posso entrar na casa do Elliot pra entregar pra ele. Então, amanhã eu vou completar essa missão. De volta em casa, eu decidi fazer alguns para-raios, mas eu não tinha quartzo. Por isso eu peguei dois quartzos de fogo que eu tinha nos meus baús e coloquei pra derreter. E se vocês não sabem, o quartzo de fogo, ele nos rende três barrinhas de quartzo refinado depois de ser derretido. Diferente do quartzo comum que rende só uma barra. Então, mais uma dica aí pra vocês. Após fazer essas barras e fazer os para-raios, eu posicionei em meio as minhas plantações pra proteger elas de raios ali. Porque quando cai, destrói e não tem como recuperar a planta. E pra não desperdiçar minha energia e essa tempestade que tava acontecendo, eu decidi coletar alguns recursos na fazenda enquanto os para-raios iam capturando algumas pilhas ali pra mim. Fica aí com essa time lapse curtinha e daqui a pouquinho a gente já volta. Terminei com a minha energia lá pelas 11h40 da noite. E pelo que ouvi, todos os meus para-raios foram atingidos. Então amanhã a gente vai ter seis pilhas garantidas aí pra nós. Final desse dia tivemos mais 1495 de lucro. E atualmente a gente já tá com 11h05 de 6. Comecei o meu segundo domingão do verão lendo a nova receita. Também lembrei da missão que eu tinha pego ontem e eu preciso completar hoje porque é o último dia. E saindo pra rua, eu já comecei a colher alguns cafés, lúpulos e mirtilos que estavam prontos. E além disso, já coletei também as seis pilhas que os nossos para-raios capturaram ontem durante aquela tempestade. Peguei os itens pro conjunto do centro comunitário de verão e fui lá na mercadora. Porém, hoje ela não tinha nada de bom. Depois, como a cadeira ainda estava ali, eu aproveitei pra pular pro bosque secreto e coletar algumas madeiras de lei. E no caminho de volta eu passei coletando, sacudindo algumas lixeiras pela cidade e catando tudo que eu podia encontrar pelo caminho. E por fim, cheguei no centro comunitário pra completar o conjunto de verão. E eu não sei em que momento que eu vendi o linguado que eu pesquei ontem. Então eu tive que voltar lá na praia e pescar um outro pra completar essa missão que eu tava pendente ali. Enfim, não sei que fim levou aquele linguado, então F para ele. Demorou alguns minutos pra pegar ele. Mas eu vou ficar mostrando pra vocês aí todas as fisgadas que vieram antes de eu chegar no linguado. Às 16 horas então, finalmente conseguimos. E eu já fui ali entregar pro Elliot pra completar essa missão e a gente ganhou 300 dólares de recompensa além da amizade. Aproveitei pra coletar pela praia e de volta na fazenda, arrumei meu inventário. E com aquele aspersor de qualidade que eu havia ganho lá no centro comunitário, já peguei mais 8 sementinhas de café. E preparei um outro espacinho de plantio de cafés ali do lado da minha plantação. Depois disso, vendi mais alguns itens que eu tinha e fui dormir. E esse dia nos rendeu mais de 9 mil de lucro. E atualmente estamos com 11 horas e 19 minutos de si. Comecei o dia 15 com uma mega colheita de diversas variedades. Então, acompanhe essa colheita bonita aí na tela de vocês. Então, vamos lá. Depois de ter colhido isso e tudo, fui lá vendendo o Pierre. E a gente saltou de 12 pra 95 mil na carteira. Com esse dinheiro, decidi consertar a sala do cofre no centro comunitário. Pra gente poder ter acesso ao deserto. E depois de ver essa cena da sala reformada, eu fui pras minas pra continuar matar alguns monstros, visão da erradicação lá da guilda. Mas principalmente os espíritos da poeira, porque a recompensa dele é muito boa. Que é o anel do ladrão e vocês sabem muito bem pra que ele serve. Fiquei por lá até umas 9 e meia da noite. E decidi ir na guilda antes que ela fechasse pra ver como é que a gente tava na erradicação. E a princípio a gente foi muito bem. Falta apenas 120 espíritos da poeira pra gente pegar a recompensa. Em seguida, já voltei pra casa pra arrumar meu inventário e fui dormir. No fim desse dia, a gente teve a cena da reforma do olho. O que significa que a partir de amanhã a gente já pode ir pro deserto. Além disso, tivemos cultivo 9, mineração 9 e combate nível 6 tudo nesse dia. E atualmente, estamos com 11 horas e 38 minutos de seio. Comecei o dia 16 coletando a recompensa por nós termos feito o galinheiro. E olha, confesso que eu demorei pra ter feito ele, hein. Poderia ter feito lá na primavera. Mas, enfim, nem vou comentar sobre isso. Já separei um presentinho pra Marley, porque eu ainda preciso de amizade dela. E ao sair pra colheita do dia, eu consegui alguns tomates, pimentas e lúpulos. E mais de 150 grãos de café. E antes que a Robyns saísse pra zumba semanal dela, eu decidi interceptar ela em casa. Pra que ela construísse um celeiro pra gente agora. Esperei mais de uma hora ali sentado na casinha dela até que ela saísse da cama. E quando eu consegui interceptar ela, eu já aproveitei pra mover o meu galinheiro pro local correto. E construí o celeiro do ladinho. Saindo da carpintaria, eu fui reto encontrar com a Emily pra entregar o melão pra ela. De uma missão que eu havia pego ontem. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês, mas eu tinha pego essa missão ali no quadro ontem. E pra aproveitar o dia, eu decidi comprar a melhor vara de pesca lá no pescador. E atrás o seguinte peixe que faltava ainda pra coleção. A enguia de lava, que a gente pode pescar lá no andar saindo as minas. O peixe carmin, que é o lendário do verão, né? Lá nas poças de maré. A carpa escorpiônica e o areinha, que ambos são lá do deserto. E como hoje a gente tem acesso, nós podemos arriscar essa tentativa também. Ao chegar no Ily, comprei a vara, algumas riscas e uma boia. Além de comprar uma sopinha de truta também, pra potencializar a minha pescaria. Já fui direto nas poças de varé, em busca do lendário. E ele logo apareceu, mas como eu não tava prestando atenção, acabei perdendo ele. Então eu fui mostrando pra vocês aí todas as fisgadas que vieram, até que ele aparecesse de novo. Então às 4h30 ele apareceu e eu já consegui pescar ele. A boa notícia é que a gente já matou esse objetivo da nossa lista. E a má notícia é que nós não poderemos ir pro deserto hoje, porque já é quase 5 horas e a pã para de trabalhar 5. Então, deixamos pra amanhã. Nesse caso, eu já fui direto pras minas em busca de enguia de lava. E ela não demorou quase nada pra aparecer, viu? Na terceira fisgada, já veio e eu consegui pescar. De volta em casa, arrumei meu inventário e preparei 3 covos pra pescar alguns peixes pra coleção. Que vem em covos, mas só lá no mar, não aqui na fazenda. Aproveitei um daqueles totens de praia que eu tinha e já fui pra lá pra posicionar aqueles covos. Depois de colocar algumas riscas deles, voltei pra casa pra dormir. E o final desse dia nos rendeu mais 5 mil. E atualmente, estamos com 11 horas e 56 minutos de safe. Começando o chuvoso dia 17, a gente já foi pra rua encontrar algumas colheitas prontas. Que, depois de eu ter colhido, já coloquei alguns grãos de café no lugar pra aproveitar esse solo arado e regado. Colhi também uma carambola, a primeira desse safe. Que, logo após fiz uma máquina geradora de sementes, já coloquei a fruta ali dentro pra multiplicar. Embora, né, na hora eu não pensei, mas pensando bem agora, nem precisava ter feito, né? Porque a gente pode comprar carambola lá no deserto. Enfim, eu plantei essas carambolas então ali no solo e eu já sabia que ela não cresceria a tempo dessa safra. Então, já peguei 3 solos foliar que eu tinha ali em casa, coloquei no centro comunitário. E já coloquei nas carambolas, reduzidos de 13 pra 11 dias. E a gente vai conseguir colher elas exatamente no último dia da estação. Então, tudo friamente calculado. Depois de ter cuidado dos covos, eu passei lá na peixaria e comprei mais algumas iscas, boias e sopas de truta pra gente ir em busca daqueles peixes lá no deserto. Saindo da praia, adoei aquele artefato que eu havia pego ontem. E às 11h30 já embarquei no busão da Pan pela primeira vez indo pro deserto. A primeira coisa que eu fiz ao chegar lá foi coletar alguns itens pelo chão. Inclusive, alguns cactos, que é o presente favorito do aniversariante de hoje, que é o Sam. E também coletei alguns cocos, que é o presente favorito da Halley e do Linus, mas isso não importa por enquanto. Depois disso, eu comi a minha sopa de truta e comecei essa timelapse em busca dos dois peixes que eu precisava aqui do deserto. Ao mês de e meio, eu consegui uma areinha. E logo depois, mês de 40, a carpa escorpiônica. Easy demais. Normalmente a carpa escorpiônica é o capeta, é difícil de pegar. Mas hoje foi fácil. De quebras ainda, a gente ganhou um diamante no baú de pesca. E pra não perder a viagem, já fui conhecer a Sandy e dar um presentinho pra ela. Depois de voltar pra cidade, fui lá na casa do Sam pra presentear ele. E a gente ficou com quatro de amizade. Dali eu fui direto pra casa da Marni pra comprar algumas galinhas. E a minha ideia era comprar duas brancas e duas marrons. Mas a Marni simplesmente saiu. Tem que reclamar desse atendimento, hein? Péssimo. Bom, amanhã eu vou ter que comprar as outras, né? É. Às 18 horas, depois de terminar todas as tarefas relacionadas a pesca, presentes e galinhas, fui lá nas minas pra avançar um pouquinho nas matanças dos espíritos. E às 9h50 eu voltei ali na guilda pra verificar o progresso. E agora a gente tá bem pertinho. 411 barra 500. No final desse dia, tivemos 1.250 de lucro. E atualmente estamos com 12 horas e 13 minutos nesse mapa aqui. Comecei o dia 18 deste verão com esta mini timelapse colhendo tudo que eu tinha pronta pela fazenda. E nessa colheita de hoje, a gente teve mais de 200 grãos de café. Depois de arrumar meu inventário, eu decidi duas coisas. Primeiro, eu queria fazer essa mini floresta de coleta de resinas aqui em casa. Porque é muito importante a gente ter. E segundo, eu queria ir lá nas minas pra coletar os cobres suficiente pra fazer 20 torneirinhas. Que a gente precisaria pra essas árvores aqui da minha mini floresta particular. Depois de feito a minha mini floresta particular, eu fui pras minas. E vocês podem ficar com essa outra timelapse aí enquanto eu explico a minha estratégia, beleza? Então é o seguinte. Como eu tinha 5 fornalhas, eu deixava derretendo 25 minérios por vez ali em cima das cavernas, né? Então eu decidi descer até o andar 30. Que na minha opinião é o melhor andar pra coletar cobre. E eu só subia pra superfície quando eu tinha pelo menos 25 minérios de cobre pra deixar as fornalhas cheias. E eu ficava nesse ciclo sempre. Descia pra andar 30. Se conseguisse uma escada, eu ia descendo adiante até juntar pelo menos 25 cobres. Voltava pra superfície. As barras já estavam prontas. E eu enchia as fornalhas de novo. E ficava nesse ciclo aí fazendo bastante barras. Outra coisa que eu fiz foi focar nas pedrinhas cinzas quando eu encontrava. Porque tem uma chance de dropar dois carvões. E isso aconteceu algumas vezes durante a minha mineração, tá? E é importante a gente levar em equilíbrio os cobres e os carvões. Porque não adianta a gente ter minério infinito e não ter carvão pra derreter eles. Então, depois de ter feito essa mineração, eu encerrei os trabalhos de escavação às 22 horas. E já subi pra derreter a última arremessa de cobre que eu tinha. E com isso, a gente conseguiu 50 barras de cobre hoje. Com pouquíssimo esforço e praticamente nada de comida gasta. Então pode tentar aí no save de vocês que é sucesso. No final do dia tivemos cultivo nível 10 e eu escolhi a profissão de artesão. Além disso, tivemos 7.700 de lucro. E atualmente estamos com 12 horas e meia de save. Comecei o dia 19 do verão com o aniversário do Demetrius. Então vou precisar comprar o sorveteinho pra ele depois. Porque não tem nem um morango, nem um pote de feijão aí que são o presente favorito dele. E vamos ofruir desse benefício da panca de sorvete no verão. Coletei e renovei as fornalhas. E agora acabaram totalmente os meus carvões. Depois eu comecei a colheita. E após ter colhido isso, eu vendi a maioria. Guardei apenas alguns milhos de ouro pro centro comunitário. E também os grãos de café aí pra gente fazer alguns cafezinhos mais futuramente. Depois eu passei na casa dos animais e alimentei eles. Saindo dali eu fui direto na Marni pra comprar mais duas galinhas que faltavam. E três vaquinhas pra colocar no meu celeiro que ficou pronto. E saindo da Marni eu dei uma passadinha na mercadora e comprei três coisas. Incluindo a semente rara pra plantar no outono. Mas, nessa altura do campeonato eu nem lembrava que eu já havia comprado. Então, paciência, a gente vai ter duas. Depois eu coletei algumas madeiras e fui pra casa pra pegar algumas barras pra melhorar o machado. E já passei na banquinha do sorvete do Alex pra comprar um pro Demetri. Em seguida, fui lá na casa dele pra presentear. Após isso, voltei em casa pra pegar algumas madeiras pra melhorar a minha casa. E saindo da carpintaria, dei mais um presentinho pro Linus. E fui lá nas minas pra catar alguns carvões. Fiquei por lá até uma da manhã. E agora a gente já tá muito perto de matar os 500 pra ganhar o anel do ladrão. Voltei pra casa, renovei as minhas fornalhas, arrumei o inventário e fui dormir. E o final desse dia nos rendeu 85 mil, o que é um lucro maravilhoso. E atualmente estamos com 12 horas e 49 minutos de safe. Amanheceu o dia 20 com duas conquistas. A primeira delas, monocultura. E a segunda, autossuficiência. Ambas estão aí na tela e explicando o que cada uma faz. Que agora eu não me lembro de cabeça e tô com preguiça de ir pesquisar. Vagabundo! Recebemos uma missão do Demetrius e eu vou precisar levar o melão pra ele. Isso aí não tem problema porque a gente já tem alguns prontos aqui e tem alguns plantados lá na rua. Então, tudo certo. Nesse dia a gente colheu mais de 400 cafés. E saindo pros objetivos do dia, separei em mãos o melão pro Demetrius, um artefato pra levar pro museu e um diamante pra ir lá puxar saco da Marne. No caminho já acaricei meus animais e duas das minhas galinhas já estavam grandes. Então, às nove horas eu entrei na casa da Marne, mas infelizmente eu já tinha dado dois presentes pra ela essa semana e não lembrar. Mas paciência, né? Fui lá no museu pra doar aquele artefato e já subi nos carrinhos pra ir lá pras montanhas falar com o Demetrius e completar a missão dele. Decidi continuar a matar alguns espíritas da poeira até a guilda abrir pra gente ver quanto que falta. Então eu fiz essa timelapse aí até as três e meia da tarde. E como vocês puderam ver, não apareceram quase nada de espírito de poeira. Então fui lá na guilda e notei que faltava apenas doze pra completar essa missão. A gente tava muito perto de conseguir a recompensa, então eu não ia deixar pra depois. Voltei nas minas e às cinco e vinte da tarde eu consegui matar os últimos doze. Voltei lá na guilda pra coletar o anel do ladrão e agora sim, galera, com esse anel a gente tem chance de dropar muito mais lootings de todos os monstros que a gente matar. Aproveitei e fiquei até a meia-noite na mina e consegui quarenta e cinco carvões. Final do dia tivemos uma bagatela de quatrocentos ouros e atualmente estamos com treze horas e sete minutos de safe. Começamos o terceiro domingão do verão com o machado de aço pronto. Saindo pra rua já renovei as minhas fornalhas e depois colhi as pimentas, lúpulos, cafés e coletei alguns ovos também. Após isso acariciei meus animais e já aproveitei pra fazer quatro máquinas de maionese. Juntei mais um peixe pra completar um conjunto do centro comunitário e mais quatro itens pra completar todo o conjunto de pesquisa do campo. Logo em seguida já completei esses dois conjuntos e ganhei as recompensas dele. Saindo do centro comunitário eu peguei uma missão pro Clint e já fui na casa dele pra buscar o meu machado. E nessa viagem já deixei a minha inchada ali com ele pra melhorar também. Dali fui direto ao Rancho da Mardy pra presentear ela e já consegui dois corações de amizade que eu precisava pra pegar o shortão do prefeito ali no quarto. Depois disso eu passei na mercadora, se encontrei com o prefeito lá na praia e já lhe devolvi os shortinhos roxos da sorte. Também coletei os covos por ali, mas hoje não vi nenhum peixe que eu preciso pra coleção. Depois eu fiz essa pequena timelapse coletando uns 35 cobres pra missão do Clint. E depois de feito isso, ao chegar na casa dele, não consegui entrar porque eu lembrei que ele fecha às 4 da tarde. Então, ah, deixa quieto. Voltei pra casa e fui dormir. Ah, no final desse dia a gente teve quase 1500 de lucro. E atualmente estamos com 13 horas e 23 minutos de seio. Amanhecemos debaixo de teto novo e teto maior, hein? Além disso a gente recebeu uma conquista que eu não consegui gravar a notificação e basta ir na tela. Comecei reorganizando levemente os meus móveis e já fui pra rua pra cuidar dos afazeres diários. Colhi hoje mais de 500 cafés, além de alguns mutilos, pimentas e lúpulos. Hoje as minhas 4 galinhas colocaram ovos, então já estreei aquelas máquinas de maionese que eu havia feito ouro. Depois de organizar todas as coisas da fazenda, eu separei 200 pedras e coletei ali pela fazenda 450 madeiras pra melhorar o meu celeiro. E fui direto lá no Gus pra comprar alguns cafés e a receita de café expresso triplo. Pra mim conseguir caminhar um pouquinho mais rápido. Depois voltei em casa e cozinhei aqueles cafés com a receita que eu havia pego lá no Gus. E fui direto no deserto pra trocar alguns rubis e quarts. Em seguida fui minerar na Caverna da Caveira. Mas meu erro foi não trazer nenhuma comida pra recuperar a saúde, o que me limitou de certa forma ali na minha expedição. Vou deixar essa timelapse aí pra vocês verem. E vou comentando aí se alguma coisa interessante acontecer. Vou deixar essa timelapse. Bem, até as 19 horas tava tudo correndo bem, tudo normal. Até que no primeiro nós de vídeo que eu vi, a gente ganhou nosso primeiro fragmento prismático. Vê se não é muita sorte. Nesse andar também eu ganho um pé de coelho. Vê se pode, hein? É o dia da sorte. Por ironia do destino, eu morria uma hora no andar pré-histórico enquanto eu procurava ovo de dinossauro. E eu perdi os meus cafezinhos. Ah, triste. Mas eu consigo recuperar amanhã lá na guilda. Final do dia tivemos combate nível 7 e mais de 11 mil de lucro. E atualmente estamos com 13 horas e 45 minutos de save. Já no dia 23 nós tivemos a nossa inchada de cobre pronta. E mais uma grande safra pra colher ali fora. Terminei tudo às 9 e meia da manhã e já fui arrumar as coisas nos baús. Aproveitei e organizei alguns minérios e barros que estavam no lugar errado. E já peguei uns itens pra fazer mais 11 para-raios e colocar lá pela rua. Também separei alguns milhos de ouro que faltavam pro centro comunitário. E já posicionei aqueles 11 para-raios que eu havia feito. Depois eu fiz essa pequena time-lapse passando pelos meus objetivos. Primeiramente eu fui lá no cringe pra pegar minha inchada. Segundamente eu fui lá no museu pra doar alguns ossos. Terceiro eu passei no PR pra vender toda a minha colheita. E a gente saltou de 90 pra 170 mil na carteira. O que é maravilhoso, estamos falindo o PR. E já aproveitei pra comprar minha mochila gigante. Doei o conjunto de qualidade no centro comunitário. E pra finalizar com chave de ouro, peguei a espada da galáxia lá do deserto. Com aquele fragmento prismático que a gente havia ganho ontem. De volta ao vale, fui recuperar os meus cafés perdidos ontem na minha mineração. E ao chegar na fazenda eu fiz mais 9 para-raios e coloquei os meus irides pra derreter. Também posicionei esses ovos para-raios ali pela rua e coletei na minha caverninha de fruta. Após isso fui cuidar dos animais e também fui minerar pra juntar mais carvão. Vou mostrar pra vocês aí a parte que eu pegava os carvões de fato e não toda a timelapse pra não ficar muito chato. E como vocês puderam ver, eu descobri que no andar 56 estava infestado. E eu vou aproveitar essa informação aí pra farmar bastante monstro ali nele. Como vocês viram então, eu fiquei até a meia-noite e voltei pra casa. Coletei as minhas barras prontas e já coloquei mais alguns minérios pra derreter. Arrumei todas as bagunças e fui dormir. No final desse dia a gente teve 300 dólares de lucro. Além de todo aquele dinheiro que a gente ganhou lá no PR também né, não podemos esquecer. E atualmente estamos com 14 horas e 5 minutos de save. E hoje é aniversário do Willy. Então já saí pra rua pra trabalhar e tinham muitas coisas pra serem coletadas. Comecei pelas pilhas e hoje a gente pegou mais de 20. Depois eu li as cartas e conseguimos de volta os nossos cafezinhos que eu havia pedido pro Marlon ontem. E também ganhamos 10k que o senhor que nos promete quando a gente chega lá no andar 25 da caverna da caveira. E a gente conseguiu isso ontem né, então maravilha. Depois que eu colhi tudo, eu fui lá no clint pra melhorar minha picareta. E passei direto na casa da Marlon pra comprar mais 3 cabras porque o meu celeiro já tava grande. E também eu queria comprar um balde pra poder coletar o leite que logo logo vai começar a vir. Como tava chovendo, eu aproveitei pra pescar um bagre ali no bosque secreto e presentear o Willy com isso. E já com meu machadão melhor, eu consegui remover aquele tronco da entrada do bosque. E não preciso mais usar o bug da cadeira pra passar pra lá. Na segunda fisgada o bagre já apareceu. Então voltei pela floresta coletando, porque amanhã eu pretendo melhorar o meu celeiro mais uma vez. Então fui quebrando todas as árvores que eu vinha pelo caminho. E demorou algumas horinhas pra mim acabar com todas as árvores da floresta. E acabar com toda a minha energia também. Então eu fui lá no saloon pra presentear o Willy e conseguimos um pouco de amizade com ele. Aproveitei esse momento ali no saloon pra dar mais alguns presentes pra outras pessoas que estavam por ali. Pra dar uma elevada na minha aba social aqui porque tá feia coisa. Final do dia eu tive coleta nível 7 e mais de 3.300 de lucro. E até o momento estamos com 14 horas e 18 minutos de safe. Começamos o dia 25 colhendo mais café, mais lúpulo e mais pimenta. Além de umas outras coisinhas que estavam prontas por ali. E hoje também foi a primeira vez que a gente pegou leite das vacas. Finalmente. Ainda bem que a gente comprou o balde ontem, né? É verdade. Hoje a gente recebeu uma carta do George pedindo uma pimenta pro seu joelho bichado, né? Coisa de véio. Arrumei meu inventário e fiz 3 máquinas de queijo. E depois eu fui lá pra cidade pra completar aquela missão do George. No caminho eu peguei uma outra missão do quadro. E em seguida já completei aquela missãozinha do George. Mais tarde eu fui lá na Robin pra começar a melhoria do celeiro. E chegando lá nas montanhas eu consegui encontrar um novo artefato. Depois de falado com a Robin eu fui lá pras minas pra tentar completar a missão que eu havia pego mais cedo. E eu fiz essa breve timelapse em busca dos caranguinhos rochas pra missão. Imaginando que ia demorar um pouco pra eles aparecerem. Mas logo eu consegui os 3 no mesmo andar. Então, maravilha. Depois de matado eu fui lá completar a missão com o Demetris. E pra terminar o meu dia eu fui coletar um pouquinho mais de madeira na minha fazenda. Final do dia mais 2684. E atualmente estamos com 14 horas e 35 minutos de seio. Comecei meu dia 26 com uma geleia pronta. Que eu vou usar no centro comunitário. Caso eu não ache outra fruta na caverna. E depois eu fui pra rua pra colher tudo. Já notei que tinham duas árvores grandes ali do lado. Então já coloquei umas torneirinhas pra começar a coletar resina. E depois disso eu fui cuidar das minhas vacas. E seguida das minhas galinhas. E por fim eu fui lá processar aqueles ovos e leites que eu havia coletado hoje. Após isso eu peguei 5 barras de ouro. E fui lá no clint. Peguei a minha picareta e já deixei meu machado melhorando. E também passei no museu pra doar aquele artefato que eu havia pego ontem. Saindo do museu eu fui coletar pela praia. Já aproveitei pra comprar mais 7 covos ali no Willy. Pra juntar com os meus 3 que eu tinha. E a gente vai ficar com um total de 10 covos ali coletando feixes e lixos no mar. Voltei pra casa pra arrumar as minhas coisas. E também pra pegar o conjunto de artesão. E levar pro centro comunitário. Às 2 e meia eu completei esse conjunto. E ganhei um barril. E de volta em casa já aproveitei esse barril que eu ganhei. Pra colocar um lúpulo dentro. E fazer uma bendita de uma paliali. Que era uma missão que a Pan já tinha pedido há tempo. E já tá pendente aqui no meu diário. Faz tempo. Faz tempo. Pra encerrar meu dia eu coloquei essa mini timelapse aí do começo. E do fim da minha mineração em busca de carvões, ferros e quartzes lá na mina. Ao final do dia conseguimos mais 8.900. E atualmente estamos com 14 horas e 58 minutos de sei. Comecei meu dia arrumando o inventário da bagunça de ontem. E ao sair pra rua tinham muitas coisas pra colher. Colhi tudo. E essa foi a nossa última safra de mirtilos desse ano. Depois de arrumar meu inventário. Fui cuidar dos animais maiores. E em seguida fui coletar os ovos. Percebi que o meu celeiro já tava no nível máximo. Então já fui direto na marne pra comprar 3 ovelhas e 3 porcos. E depois que eu comprei o último porco. A gente ficou apenas com 38k na carteira hein. Que tristeza. E por fim voltei pra fazenda pra acariciar esses novos animais. E também pra quebrar aqueles pedrões grandes que estavam no caminho ali atrapalhando ele. Já pela tarde fui mandar melhorar o meu galinheiro. Pra gente poder comprar a pata. E de volta na fazenda coletei aquelas fornalhas e cristalares e levei pra dentro de casa. E hoje eu decidi ir atrás do último pergaminho que me faltava aí. Pra gente conseguir o guia de tradução do anão. Que por sinal é o primeiro item da carteira. E a gente poder falar com o anão, comprar bombas, comprar comida dele. Mas antes disso eu resolvi usar aquelas barras que eu tinha, aqueles materiais. Pra fazer mais dois cristalares. E poder multiplicar a jade. Porque no outono eu pretendo fazer uma boa mineração. Fui pras minas e comecei a procurar os monstros nos andares abaixo de 80. Pra tentar dropar o pergaminho amarelo. Que é o que a gente precisa. Fiz essa breve timelapse chegando até o nível 10 de mineração. E depois de atingir esse marco, eu fui procurar o pergaminho de fato. Fiquei o dia todo por lá. E voltei a gravar às 10h30 da noite deixando essa timelapse aí pra vocês. Fiquei o dia todo por lá. Hoje eu fiquei até a desmaiar e infelizmente eu não encontrei o pergaminho. Mas outro dia a gente volta aqui e tenta pegar de novo. Final do dia a gente teve mineração nível 10 e mais 84 mil de lucro. E atualmente estamos com 15 horas e 18 minutos de seio. E iniciando nosso último dia do verão do primeiro ano. A gente já leu a receita nova na televisão. E também já tomou um cafezinho pra caminhar mais rápido. Em seguida eu já fui direto arrumar meu inventário daquela mineração que eu havia feito ontem. Também coletei as fornalhas e também a palialha que eu tinha feito pra pan. E ao sair pra rua eu coletei as máquinas e vendi tudo que eu tinha. Depois disso li as cartas e numa delas era o aviso sobre o festival que vai ter hoje à noite. Também fiz essa breve timelapse aí colhendo tudo que eu tinha pronto pra ela fazer. É mentira! Após colhendo tudo fui lá no galinheiro pra coletar os ovos. E em seguida cuidar dos animais maiores e tirar o leite das vacas. Também arrumei meu inventário, renovei as fornalhas, removi alguns aspersores de perto de casa. Pra colocar eles lá do outro lado da plantação. E ao meio dia eu fui lá completar a última missão pendente do diário. Encontrei a pan ali no ponto de ônibus. E já consegui terminar essa missão que tava pendente há alguns dias. Em seguida peguei os carrinhos e fui lá no clínico pra buscar o meu novo machado de ouro. E saindo da cidade fui pra floresta pra visitar a comerciante. E comprei dela uma semente antiga. Que eu já vou poder plantar amanhã. Mas eu já tinha comprado uma mais cedo então vou ter duas. Enfim. Depois disso eu coletei algumas madeiras de leite do bosque. Voltei pra casa pra coletar umas pilhas. E algumas frutinhas na caverna. E terminei com toda a minha energia cortando árvores na fazenda. Antes de ir pro festival eu arei alguns espaços e coloquei grãos de café neles ali. Só pro solo se manter arado e regado pra amanhã né. Já que eles não vão crescer no outono. Mas mantendo o solo arado e regado já é um bom progresso pra nós. Uma boa ajuda que isso faz. Após feito tudo que eu tinha pra fazer pela fazenda. Eu usei um totem pra ir lá pra praia assistir a última cena desse verão. E aí Amém. 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 Depois de limpo eu reguei esses pouquíssimos espaços que faltavam ainda e também já contei quantas sementes que eu ia precisar comprar, e é um total de 768 sementes, bastante hein. Chegando lá no PR eu optei por comprar variedades e não apenas tudo de um tipo, até porque eu nem teria dinheiro suficiente pra isso, mas quando alguma dessas variedades ficarem prontas a gente volta ali no PR e compra mais pra substituir. De qualquer forma, o que se sobressai no outono é sempre o oxicoco. Voltei pra casa e plantei tudo, terminei esse plantio lá por volta das 18 horas e já aproveitei pra coletar os leites das vacas e hoje a gente teve os primeiros leites de cabra e o primeiro leite grande que a gente vai levar pro centro comunitário, final do dia mais ou menos 2.300 de lucro e atualmente 15 horas e 50 de safe. Comecei o dia 2 do outono com o aniversário da Penny, então já coletei e reabasticei algumas fornalhas e já separei 5 barros de ferro pra ir melhorar a inchada. Saindo pra rua coletei algumas máquinas e os animais maiores e quando eu fui coletar os ovos achei nosso primeiro ovo grande que também vou usar lá no centro comunitário. E observei que nosso galinheiro finalmente está maior, então já fui em casa e separei 500 madeiras e 200 pedras pra melhorar ele pro nível máximo e assim a gente vai poder criar coelho. Também peguei uma esmeralda pra Penny e já fui direto na carpintaria. Por hoje esse terço eu precisei bugar Robin de novo pra pedir pra ela trabalhar e quando eu cheguei na cidade aconteceu aquela cena do quadro de pedidos especiais que acontecem sempre no outono. Após assistir eu passei no clint pra deixar a minha inchada, mas faltou dinheiro, esqueci que eu havia gastado tudo em semente ontem. Então eu aproveitei a viagem e já presentei a Penny ali no museu e em seguida fui lá no novo quadro de pedidos especiais e peguei a missão de carnes de inseto do Willi. Fui lá na praia pra coletar e também pra verificar os covos. E com esses todos que a gente coletou aqui, falta apenas um peixinho que pode vir em covo que a gente precisa pegar, que é o mexilhão, então vamos deixar os covos aí trabalhando e daqui a pouco ele aparece. Voltei pra casa pra arrumar meu inventário e também pra derreter algumas barrinhas e já aproveitei pra pegar uma boia e ir atrás dos peixes de outono. Então logo às 1h30 da tarde eu já pesquei um salmão e às 2h20 eu pesquei um pepino do mar. Às 3h da tarde eu subi lá no rio em busca do lendário do outono e até pesquei um baúzinho com uma boa espada antes de encontrar ele. Logo em seguida, às 3h50 da tarde eu pesquei o lendário tamboril. Às 6h da tarde eu voltei pra praia pra tentar pescar o bacora, já que ela só vende a noite né. E às 6h30 eu consegui. De volta em casa, arrumei a minha bagunça, vendi alguns itens e fui derretendo algumas barrinhas até às 10h da noite, que é a hora em que a carpa da meia noite aparece. Então, batendo às 10h da noite, fui pro lago e fiz essa breve timelapse até encontrar com a carpa da meia noite. Após pegar ela, voltei pra casa e no final do dia nós tivemos 5800 de lucro e atualmente estamos com 16h08min de safe. Começamos o dia 3 do outono e nesse dia tinha alguns milhos pra colher ele fora. Também hoje as minhas ovelhas começaram a produzir lã, então eu vou precisar comprar uma tesoura hein. Depois de arrumar meu inventário, coloquei a venda algumas coisinhas que eu tinha e separei alguns itens do conjunto de recursos de outono pra levar pro centro comunitário. Também fui lá na casa da Marni pra comprar os patinhos e também comprei a tesoura pra coletar a lã das minhas ovelhas. Depois de me arrumar, fui lá no centro comunitário pra completar aquele conjunto e também já desci na praia em busca do mexilhão dos covos, mas ainda não consegui ele, tá tranquilo, pode aparecer o ano inteiro. Fiz essa breve timelapse matando alguns insetos pra missão do Willy. E aí E aí E aí Fiquei pelas minas até a meia-noite 40 e quando eu saí de lá eu percebi que a gente tinha encontrado uma semente antiga, o que é muito bom. E também é relativamente fácil de conseguir ela aqui nos insetos, né? Eu que nunca me dediquei pra fazer isso ainda. Enfim, voltei pra casa pra arrumar as coisas e finalizamos o dia com mais 12 mil no bolso. E atualmente estamos com 16 horas e 22 minutos de safe. Já no dia 4 tivemos a coleta de lãs e de leite grandes também. E ao entrar no galinheiro eu notei que já tava no nível máximo, então a gente já pode comprar alguns coelhos. Também no galinheiro eu consegui encontrar alguns ovos grandes pro centro comunitário. E depois de ter cuidado da fazenda, fui lá no clint pra deixar minha inchada coelho. E também fui no museu pra doar aquela semente antiga que eu havia encontrado ontem. E a recompensa, que é uma outra semente antiga plantável, né? E também a receita de como fazer ela. E já fui lá na marni pra comprar um coelho. E por fim fui lá nas minas pra terminar aquela missão do Wii. Às 4 e meia da tarde eu encontrei um andar infestado, o que me ajudou e muito na conclusão dessa missão. E também aí por volta desse horário eu completei uma meta de matança lá na guilda. Em resumo eu fiquei entrando e saindo nesse andar até o final do dia. E com isso eu coletei o máximo possível de carne de inseto e diversos outros lootings que vinham ali daqueles animais. E voltei pra casa no final do dia. Hoje conseguimos mais 3.062 de lucro. E atualmente estamos com 16 horas e 39 de safe. No dia 5, várias árvores do meu terreno já estavam grandes. Então eu precisei fazer mais 9 torneirinhas pra colocar nelas. Também colhi as duas linhas de trigos que ficaram prontas em toda aquela linha de couve chinesa. E após isso eu cuidei dos animais e coletei os ovos das galinhas. Aproveitei pra pegar uma lagosta ali no meu baúzinho pra dar de presente pro Elliot. E também separei alguns materiais pra fazer um novo silo lá na fazenda. Então primeiro eu fui lá na Robin e iniciei a construção. E depois eu fui lá na praia pra presentear o Elliot. E já aproveitei essa viagem até a praia pra limpar todos os covos. Mas como é da minha natureza esquecer as coisas, eu tive que voltar em casa pra pegar as carnes de inseto. E pra completar aquela missão do Willy que tava pendente. Enfim né, o que que é a burrice? Depois de terminada a gente conseguiu mais 3.500 de lucro. Saindo da praia eu fui direto no armazém do Pierre pra comprar algumas sementes pra encher aquelas 3 linhas lá que ficaram vazias na fazenda. E incrivelmente o dinheiro deu sarginho pra 56 sementes de cada. Depois terminei de plantar tudo lá pelas 17 horas. E gastei o restinho da minha energia coletando mais madeira. Depois de cortar todas as árvores eu fui dormir. E ganhamos 14 mil nesse dia. Atualmente temos 16 horas e 54 minutos de save. No dia 6 a minha enxada de aço ficou pronta. Então logo cedo eu já separei o meu regador e mais 5 barrinhas de ferro pra melhorar ele também. Saindo pra rua eu colhi a nossa primeira safra de berinjela. E depois eu fui lá coletar os ovos das galinhas. Também coletei algumas lãs e leixo dos animais maiores. Às 9 da manhã eu fui lá no clinch pra pegar a enxada e já deixei o regador com ele. E logo depois fui lá vender os itens que eu havia coletado no Pierre. Após isso eu fui lá nos andares 80 pra matar alguns monstros e cavar pelo chão pra encontrar o último pergaminho que faltava. E às 4 da tarde eu consegui ele num pequeno foco de terra ali dentro da caverna. E nesse mesmo local eu consegui uma engrenagem velha que é outro artefato que a gente pode levar lá pro museu. Saí imediatamente das minas e fui lá no museu pra doar. E ganhamos duas recompensas. Sendo uma delas o que eu mais queria. O guia de tradução do anão. Que vai ficar na nossa carteira pra sempre. Voltei em casa pra arrumar inventário e já separei o conjunto de encantador pra levar no centro comunitário. Depois disso eu fui lá na guilda pra ver como é que estavam as erradicações. E decidi ficar por lá nos andares 70 ou mais matando os esqueletos pra completar essa meta. Fiquei nisso aí até 1 e meia da manhã e consegui passar pelos andares 70 até 79 duas vezes. Matando diversos esqueletos nessas jornadas. E durante essa matança eu consegui 4 espadas de ossas que eu vou vender na guilda um outro dia. Além de ter conseguido matar dezenas de esqueletos que nos ajudou um monte pra avançar lá na meta da guilda. Acabei desmaiando na entradinha da fazenda e finalizamos o dia com um pouquinho mais de 3 mil de lucro. E estamos com 17 horas e 12 minutos de ceia. No dia 7 era o dia da nossa receita nova na TV. Então já comecei os trabalhos arrumando meu inventário e reabastecendo algumas máquinas e fornalhas ali de casa. E após isso saí pra rua pra colher alguns milhos prontos e também cuidar dos meus animais maiores. Ah, e hoje veio o leite grande de cabra. O que significa que a gente já tem o suficiente pra completar o conjunto animal lá no centro comunitário. Depois de ter cuidado dessa etapa da fazenda, coletei mais um xaropinho de ácer ali nas árvores. O que eu vou usar também no centro comunitário. E já colhi 3 maçãs da nossa árvore ali que ficou pronta hoje. E com essas 3 maçãs a gente vai completar aquele conjunto da marni lá no centro comunitário. Cheguei por lá às 10 horas da manhã. E primeiramente eu completei o conjunto de forragem que nos deu um aquecedor como recompensa. Depois eu completei o conjunto de peixes do rio que nos deu 30 iscas. E às 10 e 20 da manhã eu completei o conjunto animal. E a gente ganhou uma prensa de queijo. Uma da tarde eu fui lá no lago em busca do picão verde. Pra completar de vez o aquário do centro comunitário. Como hoje era um dia de chuva né. Não demorou muito pra ele aparecer. Eu até coloquei essa mini timelapse aí pra vocês verem. Não! Após coletar esse peixe. Já voltei direto ali no centro comunitário. E completei finalmente todo o aquário. O que significa que a gente já vai ter a remoção da pedra brilhante. E o Willy vai nos dar uma bateia. Que a gente vai poder coletar alguns recursos na água. Voltei lá na guilda e observei que faltavam apenas 11 esqueletos. Pra gente completar outra meta. Então fui a caça. Vou mostrar pra vocês apenas as matanças. Sem timelapse dessa vez. Só pra vocês verem todos os monstros que eu matei. E eu consegui os 11 antes mesmo das 7 da noite. E já voltei ali na guilda pra pegar a recompensa. Aproveitei o restinho do meu dia nas minas. Matando alguns cavadores e morcegos. Pra avançar na guilda. E a 1 da manhã eu saí de lá e fui dormir. Final do dia tivemos a cena da remoção da pedra brilhante. E também mais 1300 de lucro. E atualmente estamos com 17 horas e 30 minutos de save. O dia 8 começou com o nosso regador de aço pronto. Ah! E também agora é a temporada de amoras. Cuidei de todas as fornárias antes de sair pra rua. E já juntei alguns itens e acesso nos baús ali pra vender e fazer um dinheirinho a mais. Saindo pra rua eu já vi que tava na hora de colher aqueles hosti-cocos. Então depois de colhido eu peguei tudo que tinha relação aos animais. As máquinas, ferramentas e um baú. E também fiz mais duas máquinas de cada pra levar lá pra área dele. Coletei os leitos das vacas. E já posicionei dentro do celeiro o baúzinho. E as prensas de queijo. E depois eu posicionei as máquinas de maionese no galinheiro. E detalhe que hoje os meus patos começaram a botar ovo. Vendi uma das galinhas também. Porque eu queria ter três de cada animal e eu tinha quatro galinhas. Então vendi uma. Tá bom. E depois dessa parte de cuidados da fazenda. Eu li uma cartinha. E já fui imediatamente buscar a cesta do lindo. Fui pra cidade. E peguei uma missãozinha de levar uma lágrima congelada pra Emily. E com sorte encontrei a Marnie por ali mesmo. E já completei a missão do amaranto. Vendi todas as minhas colheitas hoje ali no PR. E a gente saltou de 17 pra 85 mil. Então já comprei mais algumas sementes de amaranto pra colocar lá no terreno vazio. E fui lá nas montanhas pra ver a cena da remoção da pedra. E após assistir ela a gente ganhou aquela bateia do Willy. Em seguida já encontrei com o Linus e entreguei a cesta dele. E voltei pra fazenda pra plantar aquelas sementes que eu falei que eram de amaranto. Mas nem percebi que eram de berinjela. Ah. Mas enfim. Ah. Plantei tudo e depois arrumei um inventário. Logo após eu separei a lágrima congelada pra missão. E também já separei alguns itens pra mandar construir o estábulo. E mais tarde já completei a missãozinha da Emily. E voltei na praia pra verificar os covos. E ainda tô em busca do mexilhão. Mas ao chegar lá na praia começou aquela cena do Willy. Aquela cena que acontece sempre que a gente completa a missão das carnes de inseto. E essa cena é super importante. Porque ela nos dá uma receita que é necessária pra perfeição. Tá. Então assiste ela aí. E depois você vai ser bem feliz. Mas sobre os covos. Ainda não pegamos o mexilhão. Então vamos esperar mais alguns dias. Então depois de cuidar de tudo isso que a gente fez hoje. Eu fui lá pra comprar mais alguns cafezinhos do Gus. E pegar uma nova missão ali no quadro. E finalizamos o dia com mais de 5.700. E atualmente estamos com 17 horas e 44 minutos de receio. Começamos o dia com o regador de aço pronto. E também com a visita da Marni. E uma nova missão pra ela. Ela quer uma cenourinha subterrânea. Após falar com a Marni. Eu fui ler as cartas. E a gente conseguiu duas novas receitas hoje. E também o aviso sobre o festival que acontece amanhã. Colhi alguns trigos e algumas couves chinesas. E fui lá cuidar dos animais. E ao coletar os leites. Eu encontrei a nossa primeira trufa ali na rua. Essa trufa eu vou usar no centro comunitário. E depois de cuidar de tudo na fazenda. Juntamente com aquela trufa que a gente coletou. Eu separei os outros itens pra ir lá completar o conjunto do cozinheiro. No centro comunitário. Às 10h40 eu passei lá no clite. Pra melhorar minha enxada pra qualidade de ouro. E depois eu passei no PR. E comprei mais 56 sementes de girassol. E 56 de rosa de fada. Pra plantar lá naquele solo vazio. E antes de voltar pra plantar. Eu fui no centro comunitário. Pra doar aqueles itens do cozinheiro. E completamos mais um conjunto. À tarde eu terminei de plantar aquelas sementes que eu havia comprado mais cedo. E após acabar com todas as funções da fazenda. Eu fui arrumar meu inventário. E coletar os cristalários também. Separei uma água marinha pro centro comunitário. Que eu tinha esquecido de separar antes. Mas isso nunca foi problema pra nós. E também fui lá na guilda. Pra verificar o progresso das erradicações. E eu decidi atrás dos cavadores. Caranguejo rochas. E também das gosmas hoje. À meia noite eu já tinha avançado bastante lá na guilda. Então eu gravei essas últimas duas horas aí do nosso jogo. Ou dois últimos minutos da vida real. Só pra vocês darem uma acompanhada aí do que eu tava fazendo. Acabei desmaiando lá por dentro das minas mesmo. E no final desse dia tivemos mais de 13 mil de lucro. E atualmente estamos com 18 horas e 3 minutos de seio. No dia 10 eu precisei começar arrumando meu inventário da mineração de ontem. Já que eu desmaiei lá pelas minas. E depois de feita essa organização. Vendi alguns itens. Coletei 3 alcatrões de pinho. E também 3 maçãs ali na árvore. E já coletei aquelas frutinhas que estavam no chão da caverna. E com esses 3 alcatrões de pinho que eu já pego mais cedo. Eu já fiz 3 tear pra colocar ali no meu celeiro. E processar aquelas lãs. Em seguida já coletei os animais maiores. E notei que a gente precisa investir um pouquinho mais em máquina de óleo. Já que a gente tá juntando trufa. Fui lá em casa pra fazer uma. E eu queria ter feito mais. Mas vou precisar de madeira de lei pra isso. Então depois de feito. Fui lá conhecer o meu cavalo. E coloquei o nome dele de cavalo. Em seguida eu fui lá posicionar a minha máquina no celeiro. E por fim. Fui comprar mais 2 coelhos lá na marnia. Porque agora eu tinha dinheiro pra fazer isso. E agora finalmente eu completei meu esquadrão ali do galinheiro. Falta apenas 3 dinossauros. Porém infelizmente eu ainda não tenho ovo. Ao meio dia eu fui lá nas minas. Pra pegar as minhas ferramentas que eu tinha esquecido por lá ontem. E depois eu passei na Robin. E mandei iniciar as construções de um lago de peixe. Também passei pela cidade. Peguei uma nova missão. E passei na praia na esperança de conseguir o nosso último peixe. Que pode vir nos covos. Que é o mexilhão. E pra minha alegria hoje apareceram 2. E finalmente matei essa etapa da coleção de peixes. Voltei pra casa pra reciclar alguns jornais. E também pra pegar aqueles 20 lixos que eu precisava pra missão do Lido. E a dica aqui é a seguinte galera. Pesca aqui nesse laguinho da fazenda. Porque sempre vai vir lixo. Às 8h50 eu consegui pegar o último. E no final do dia tivemos coleta nível 8. E mais de 5.500 de lucro. E atualmente estamos com 18 horas e 17 minutos de seio. Comecei o dia 11 do outono separando um presentinho de adversário pra Joody. Além de deixar no meu inventário separado também. Os lixos que eu ia levar lá pro Lino se completar a missão. Saindo pra rua eu fiz essa breve timelapse colhendo algumas berinjelas, milhos e inhames que estavam prontos. Após isso eu fui lá no local designado pra entregar os lixos e ganhei 500 de recompensa. E também fui lá direto buscar minha enxada de ouro. E já deixei meu regador pra melhorar. Após feito isso eu fui presentear a Joody. E a gente saiu de 1 pra 4 de amizade com ela. E saindo dali eu decidi coletar na floresta e pegar tudo que tinha por lá. Então fica com essa timelapse enquanto eu faço esse desmatamento. Após feito essa coleta monstra voltei pra casa. Terminei de arrumar meu inventário e já logo fui dormir. E no final do dia tivemos mais de 30 mil pra carteira. E atualmente estamos com 18 horas e 31 de safe. Amanheceu dia 12 e eu já fui logo separando os itens pra fazer o nosso segundo lago de peixes. Ah e também já peguei um polvo que eu tinha ali no baú pra colocar no primeiro lago que ficou pronto hoje. Após ter colocado esse polvo no lago já coletei 6 resinas que ficaram prontas nos nossos carvalhos ali na fazenda. E também li uma carta e recebemos a receita de sementes de fibra que é muito interessante pro inverno. Depois disso eu coletei meus animais e também fiz mais 6 barris com aquelas resinas. E nesses barris eu coloquei alguns melões e carambolas pra fazer vinho. Agora eu tô visando lucro tá e não tô visando nenhum conjunto do centro comunitário. E mais tarde eu dei uma passadinha lá na Robin e mandei ela fazer o nosso novo lago de peixes. Também comprei mais 56 sementes pra plantar ali onde estava vazio. E aproveitei o tempo pra fazer algumas cercas e portões pra delimitar o espaço pros animais e eles pararem de se espalhar pela fazenda. Também voltei lá na Robin pra comprar todas as receitas de artesanato dela. E voltei em casa e fiz essa breve timelapse decorando o início da fazenda. Eu não tô viajou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E joguei a minha grande peça gozmenta no chão da sala dela E a gente teve uma noite muito agradável E no final deste dia e deste vídeo tivemos mais de 23 mil E atualmente estamos com 20 horas de save